Eu queria perguntar pra vocês qual foi o momento mais turbulento da campanha, aquele momento que deu um apertinho de achar que a coisa ia desandar. Eu acho que só teve um, né? Mas eu vou perguntar. Sinceramente? Nenhum. Posso ser sincero? Nenhum. Pra mim, nenhum. Ah, eu, na minha opinião... Peraí, talvez, depois da eliminação das copas, talvez possa abalar, mas conhecendo o trabalho de perto, pra mim, nenhum. É o que eu ia falar. Eu acho que o momento mais turbulento foi o empate lá em Bragança, porque foi entre os dois jogos contra o Atlético. O Palmeiras perde em Curitiba, aí empata em Bragança. Mas o empate foi bom resultado, porque nós estávamos atrás do placar, jogo difícil. Pelas circunstâncias do jogo, foi ótimo. Mas, tipo, se o Flamengo ganha, ia cair pra quatro, né? E aí o Flamengo não ganha do Ceará de manhã no Maracanã. Um gol do jogo. Mas se o Flamengo... Mas a nossa torcida, nossa, ficou em choque. Não, que o Flamengo vai atropelar... É, ali deu um medinho mesmo, mas pra mim, o que me pegou foi o começo. Aquele começo, eu meio que... Putz, será que o Abel quer as copas de novo? Porque eu tinha mesmo a visão do Nicolás de, tipo, ele quer o brasileiro, ele quer pontos correntes, porque é um outro tipo de estratégia. Porque a gente ganha do Corinthians em Barueri, mas depois empata com o Flamengo e empata com o Fluminense em casa. Um jogo ganho que o Jorge dá pra entregada também. Nunca mais jogou, né? Pra mim, o... Tava um zero, né? O momento que me deu o mais medinho foi quando... Foi no Allianz Parque, quando vira o primeiro tempo um a zero pro Flamengo. É, aquele jogo... Não, tá tranquilo aquele jogo. Foi o último... Tá tranquilo. Ali foi o... Mas foi um momento curto, porque... Que era pra gente ter ganho também. Mas o time reserva, faz um a zero, vira, fala, puta que pariu, se perder aqui vai ser foda. Mas pra vocês verem como... Meteram a mão em nós aquele jogo também. Mas pra você ver como o Veiga é um jogador importante. Foi o último gol dele na temporada, ele se machuca um pouco depois. Mas aquele golaço. Um golaço. Não, importantíssimo o gol. Joga demais. Porque se nós perdemos de novo, pô, reserva do Flamengo no Allianz Parque. Eu acho que a gente não ia perder o título de qualquer jeito. Mas eu já tenho que ter questão. Eu não ia responder a sua pergunta. Mas na atual invalidade que tá, ia ser muito feio a gente perder de novo pros caras. Então, mano, aquele gol foi... É, ia ter que escutar os flamenguistas falar. Mas verdade, aquele gol foi... Pra mim, o momento... É um belo jogo. Eu lembro assim, o momento foi tipo, no intervalo do jogo. Porque viram um azar pros caras? Falei, Jesus, o Salseirá mesmo que vai perder esse jogo. Mas foi isso. Um jogo que foi importante de sempre foi o gol do Gabriel Menino contra o Inter. Puta que pariu. Aquele gol foi... Foi no finalzinho. Que ia acontecer igual ao Fluminense. Jogamos, 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 jogamos no final. Tirou dois pontos do Inter. Três pontos do Inter, né, cara? Mas aquele jogo também... O Vara não alongou do Murilo, não. O Palmeiras jogou bem pra caramba. Primeiro tempo, né? Era pra virar 2x0. Segundo, entrou o Alemão. O cara parecia o Pelé. Deu uma caída no seu. Era pra virar 2x0. Mas você já imaginou se o Palmeiras consegue... Adotar como regra de atuação... O jogo contra o Fortaleza, contra o Botafogo. Cara, seria espetacular o ano que vem. Eu espero essa evolução ano que vem, viu? Eu tava falando pro Márcio. Eu tava em choque do Inter ganhar do América. Porque eu achei que, mano... Eu tava torcendo pro América ganhar, velho. Quero ser campeão agora. Porra. Não é fácil isso. Sem graça. Foda-se. Não, e a gente tinha... E a gente tinha um componente que o Scarpa só ia vir aqui se a gente conferir um título na quarta. Então, mano... Eu não queria deixar pro jogo. Só que, velho, se eu soubesse que ia ser aquele atropelo, pelo amor de Deus. Mas aí a cagada foi da Globo, que mudou do horário. Enfim, é um outro assunto. Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, falece, segura os porco! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.